Uma ação de combate ao tráfico de drogas terminou com a prisão de um rapaz de 22 anos e foi em Sobrália. Olha lá! Isso tudo tava com ele? Dentro de uma casa, vários materiais ilícitos foram apreendidos. Entre eles, drogas, facões, celulares e dinheiro. É, tem uma treinhada ali. O Roberto Tomás tá de volta, vai contar detalhes. É, Tomás, você lá em Sobrália é um lugar tão pacato, né? Mas esse trem de droga tá pra todo lado, né? Ô Nico, e foi no bairro Tiradentes, lá em Sobrália, a polícia já investigava algumas ações naquele local e ao chegar na rua Tiradentes, a polícia, logicamente, já tinha um endereço específico onde seria abordado e também o autor. Mas antes fez o monitoramento do local à distância ali, conseguiu flagrar algumas pessoas movimentando a porta da casa, o que deu a entender que rolava um intenso tráfico de drogas. A polícia militar, portanto, abordou algumas pessoas e foi direto também ao dono da casa. E ele foi abordado, com ele encontrado uma pedra de crack, depois outros materiais que você vê aí na tela. Ao todo, Nico, foram 86 porções de substância semelhante à maconha, também 18 tabletes da mesma droga, 83 pedras semelhante à crack, pedras do tamanho mais considerado, também da mesma substância, uma balança de precisão, 4 facões, várias sacolas plásticas, 6 aparelhos celulares, também R$ 246,00 em dinheiro. E nós conversamos com o tenente Jefferson Figueiredo, que deu outros detalhes sobre essa ocorrência. Abordamos um cidadão em atitude suspeita, e com este foi localizado uma pedra de crack. Que tal cidadão nos informou para o local correto, onde teria adquirido tal substância entorpecente. Que, juntamente com os militares de Sobralha, procedemos deslocamento ao local, e em contato com o morador de tal local denunciado, procedemos buscas com autorização do raquilho, sendo encontrada em grande quantidade de substância entorpecente entre crack e maconha. Que tal cidadão assumiu a mercância das drogas no local, ora também assumindo a propriedade dos materiais localizados e atendidos. Vale então ressaltar também nessa ocorrência a participação de militares da 5ª Companhia de Governador Valadares, que deslocaram para apoiar os militares da cidade de Sobralha. Então, Nico, todo o material apreendido, recuperado aí, entregue para a Delegacia de Governador Valadares, também essa pessoa que foi detida e agora irá responder pelo crime de tráfico de drogas do Comércio. É, obrigado Roberto, mas daqui a pouquinho você está de volta aqui no IBGE. Ô, já deixa essa imagem aqui, isso aqui não é aquele trem de colocar biscoito, não, Jarão? Ah, esse aqui um dia foi, o Jarão falou. É, a pessoa compra, guarda o que quiser, né? É, só não pode guardar o trem errado. Aí não, né? É, eu prefiro biscoito maisena. Tomás mesmo, eu só como biscoito maisena, nunca vi desse jeito. Todo dia que ele oferece para a gente, é biscoito maisena. Eu vou até comprar amanhã outro tipo de biscoito para apresentar para o Tomás, que eu acho que ele só tem um tipo de biscoito. Hã? É, e vou dar uma vasilha dessa para ele também, para ele guardar lá na produção lá. É, o sujeito guarda tem errado aí, ó. Fazer o quê?